Alkart.net na Granja Viana cobrindo o Campeonato Brasileiro de Kart Indoor E agora vamos falar com o campeão da Pesados aqui, a penúltima corrida do dia, a penúltima categoria do dia José de Souza, uma corrida que foi pegada, foi com chuva, com aquela garonha fina, um asfalto melado Zé, primeiro falar um pouquinho dessa corrida, foi difícil ali segurar o kart na largada? Foi bem difícil, na chuva meu kart estava escorregando um pouco, os dois karts do Edmar e do Anderson Nazário estavam melhores Quando começou a secar, eu comecei a chegar neles, o Anderson no final das contas me ajudou muito Eu dei sem dúvida nenhuma a vitória na corrida e também ao campeonato a ajuda que ele me deu Porque ele tinha a kart pra ir embora, pra sumir, mas foi muito bom Eu comecei o campeonato muito mal, nos outros anos eu tinha começado o campeonato super bem E no final das contas, fiquei, esse ano comecei mal e fui subindo Mas queria agradecer a minha família também, que ficar aqui, minha família em casa não é fácil Mas, brigadão aí Legal, esse foi o primeiro título no Brasileiro que tá lá? No Brasileiro sim Legal Na mica eu tenho três títulos pesados É, isso aí, José de Souza, campeão da pesados aqui no Campeonato Brasileiro de Kart Indoor Alkart.net e grande prêmio, valeu